Cabo Verde acolhe um evento emblemático que caracteriza o reforço do compromisso convergente regional entre o Banco Mundial e os países da África Ocidental e Central em matéria da segurança sanitária e resiliência. Exato. Acompanhe a reportagem com o jornalista Eder Vaz. O Banco Mundial reforçou o compromisso com a segurança sanitária na África Ocidental e Central num valor de 500 milhões de dólares. Cabo Verde, em particular, será financiado com 29 milhões de dólares. Por causa de Cabo Verde, no nosso caso particular, gostava de destacar que nós seremos contemplados com cerca de 29 milhões de dólares americanos e queremos investir no quadro do programa que temos estado a desenhar e desenvolver, liderado pela Sra. Ministra de Saúde, que abange as infraestruturas, os meios de diagnóstico, a qualificação dos recursos humanos, o sistema de gestão ao nível da saúde, para que possamos melhorar o sistema de saúde. O programa de segurança sanitária na África Ocidental e Central é fundamental para fortalecer o sistema de saúde de Cabo Verde, sobretudo na área da prevenção, disse a Ministra da Saúde. Que é o caminho para a segurança sanitária, para a sustentabilidade, na detenção precoce e na resposta às emergências sanitárias. Estamos todos comprometidos com o sucesso deste programa, trabalhando em estreita colaboração com todos os parceiros para garantir uma implementação eficaz. Por sua vez, a representante do Banco Mundial em Cabo Verde esteve presente no encontro, que contou com diferentes entidades da África Ocidental e Central. Este programa é testemunho do compromisso com a saúde pública e com o bem-estar das comunidades. Juntos, podemos construir sistemas de saúde mais fortes, mais resilientes e mais equitativos. Assim, gostaria de felicitar-vos pelo lançamento deste programa, ambicioso e necessário, que visa a dar resposta às atuais ameaças para a saúde pública e, ao mesmo tempo, trabalhar para criar sistemas de saúde mais resilientes. Quem também esteve presente neste encontro foi o representante da Organização Mundial da Saúde da África Ocidental, que reiterou a profunda gratidão com o Banco Mundial pelo apoio à OMS e aos países membros da Série A.